Passa a passo de como passar outro jogo maior que 4GB para o seu pendrive aí, sem você perder seu jogo atual. O vídeo tá completasso pra vocês, tá galera? Tutorial completo aqui do YouTube pra vocês. Então vambora galera, obrigatoriamente vocês terão que ter um cabo OTG e um pendrive, tá? Se você não sabe o que é um cabo OTG, é esse cabo aí. É esse cabinho aqui que você conecta o seu pendrive aqui e pluga no seu celular. Você deve observar a ponta, tá? Se é de acordo com o seu celular, se é tipo C micro USB ou de acordo com a entrada do seu dispositivo. Você também pode utilizar o cartão de memória com adaptador pra fazer o processo aqui, tá? Antes que você pergunte se funciona em HD ou não, galera, é bem provável que sim, tá? Só que aquela coisa, galera, a gente sempre tem que formatar. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeira coisa, galera, vocês terão que instalar o gerenciador de arquivos mais, que está no comentário fixado para download, o Z-Arquive e o OPL Game Utility, se você não sabe o que é o OPL Game Utility, eu fiz o vídeo passado aí ensinando a como configurá-lo, tá? Vamos entrar aqui primeiramente no gerenciador de arquivos e aqui a gente vai conectar o nosso cabo OTG. Conectei, gerou isso aqui, basta clicar aqui em OK. Aqui está o nosso drive USB, galera, vou clicar aqui, ó, vou permitir o acesso dele aqui. E é o seguinte, galera, no vídeo passado eu ensinei como instalar um jogo, tá? Então agora nesse vídeo eu vou ensinar como instalar outro sem você perder esse jogo aqui. Vocês podem ver que eu já tenho um jogo dividido, né, no caso. E aqui é uma parte muito delicada. Galera, eu sempre recomendo a vocês a formatar o pendrive e tem que formatar o pendrive. Só que como eu estou fazendo o vídeo aqui, cara, não vai ter como fazer isso. O que vocês devem fazer no caso, eu não vou fazer, mas é o que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que pegar todas essas partes aqui, ó, todas, ou seja, tudo, tudo, tudo aqui. Mover, galera, para uma pasta aqui na sua memória interna e moveu, tá? Lembrando que é só as ISOs aqui, ó, divididas, tá? Essa pasta L aqui você não mexe por enquanto. Você só vai mover esses arquivos aqui, move para a sua memória interna e formate o seu pendrive. Aperta e segura aqui em Drive USB, configurações, formatar e prosseguir aqui com a formatação. Ó, limpar e formatar. Eu não vou formatar, galera, porque vai dar muito trabalho no vídeo. E lembrando que se você fizer esse processo de fazer backup, cara, vai consumir bastante da sua memória interna do seu celular. Então, verifica aí a memória, tá, galera? Então, beleza. Faz esse processo aí, formata e é o seguinte. Você vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Vai pegar essa pasta L aqui. Você vai mover ela, volta, para o armazenamento principal do seu celular e você vai só colar ela aqui, ó. Colou ela aqui, ela vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Beleza. Agora aqui na pasta Download, galera. Eu vou, no caso, vocês terão que ter aí o jogo baixado aí. Eu tenho aqui o GTA San Andreas. Lembrando que eu passei da última vez o Resident Evil 4. Vocês podem notar que o jogo aqui não tem 4GB completo, tá, galera? Só que aquela coisa, o processo aqui funciona para todos os jogos, independente do tamanho. Prosseguindo, galera. Vocês terão que ter agora instalado aí. Vou voltar. Usei arquivo para você extrair essa ISO, né? Porque geralmente vem compactado. Aqui na pasta Download, eu já extraí, como vocês já viram. Mas é só você clicar em cima. Clicar aqui, ó. Extrair aqui que vai extrair e gerar aqui a ISO para vocês. Vou excluir isso aqui, galera. Porque se eu não excluir, vai consumir muito da minha memória aqui. Então, eu vou excluir, ó. Excluir o arquivo compactado. Agora eu vou voltar. E agora o processo é simples. É só a gente entrar aqui no Opel Game Utility. Lembrando também, né, galera, que o Opel Game Utility não funciona no Android 11 e superior ao Android 11. Já fiz vídeos aqui no canal a respeito disso. Vou deixar nos cards. Está tudo na descrição também, tá? E eu vou fazer um vídeo atualizado a respeito disso. Prosseguindo, então, galera. Para você que já tem jogo, né, galera? É o vídeo aqui. É a intenção do vídeo. Você vai clicar aqui, ó, em Games. Clicou em Games, você vai em Not Selected aqui, ó. Aqui, ó. Not Selected. Vai clicar em Internal Storage. Automaticamente, ele vai achar aquela pasta L que a gente moveu para a memória interna do celular. Está vendo aqui, ó. Resident Evil 4, ó. Deixa eu voltar aqui, galera. Sobe, sobe. Aqui, ó. Resident Evil 4. Está vendo? Agora, a gente selecionou essa pasta. Agora, a gente vai vir em Converter. Dá um toque. Not Selected. Internal Storage. E vamos procurar a nossa ISO, né? Que é o GTA. Está na pasta Download. Vou dar um toque em GTA San Andreas. Ele adicionou a lista. Ou seja, se eu vier aqui em Games, galera. Não, está aqui não. Está aqui mesmo. Selecionei aqui. Você vai clicar aqui, ó. Adicionar. Converte list. Agora sim. Adicionei a lista de conversão. Em Manual Conversion, galera. Ele está aqui. E, galera. Junto a ele, está... Está os dois, tá, galera? Pode não estar aparecendo aqui, mas está o Resident Evil 4 que eu baixei a última vez, tá? É só a gente clicar em Converte, galera. Que os dois vão unir. Esse processo aqui vai demorar de acordo com o tamanho do seu jogo. Quanto maior for o jogo, mais tempo vai consumir. Então, vamos aguardar o processo terminar. Está concluindo aqui, galera. Demorou um pouquinho, né, galera? Pôs o jogo um pouquinho grande. Chega uma notificação aqui em cima. Você pode abaixar e olhar, ó. Ó. GTA San Andreas Conversão Completa. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pode sair pelo botão do meio do seu celular mesmo. Vai no Gerenciador de Arquivos, galera. Vai aqui no Armazenamento Principal. Pode clicar. E olha só o que temos aqui, galera. É a ISO dividida. Em várias partes. Em quatro partes, né? Como vocês viram no último vídeo também. E a pasta web.cfg, galera, está aqui, ó. Com dois jogos. Resident Evil e GTA San Andreas Unidos, tá? Então, você não vai perder o seu jogo que você colocou anteriormente, tá? E é dessa forma que você vai fazer para todo jogo novo que você for colocar. Agora, o processo é simples. É só mover, tá? Move tudo isso aqui para o seu pendrive. Lembra que eu falei para vocês, se caso você... No caso, vocês têm que fazer isso, né? Mover tudo para o seu celular. Vamos supor que você moveu tudo para uma pasta aqui. Você vai pegar e mover para lá. As partes, né? Como eu disse, você só pode mover as partes dos jogos. A pasta web você move para cá. Para a raiz do seu dispositivo. Depois, você move tudo, galera. Move tudo para o seu pendrive, tá? Eu vou colar aqui, galera, ó. Vamos aguardar o processo aqui. Vai demorar um pouquinho. Terminando de mover aqui, galera. Demorou um pouquinho, né? O jogo é um pouco grande, né? Está aí para vocês. Moveu, ó. E aqui está o jogo dividido em várias partes, né? Mais um jogo, no caso. E é isso, galera. Agora, a gente vai testar isso aqui lá no OPL. E, como eu disse, refaz o processo, caso não dê certo, tá, galera? Formato pendrive. E é isso. Dê tela preta, tela branca, fragmentação. Tem que formatar o pendrive e refazer o processo. E também, galera, para um novo jogo, você tem que fazer o processo. Move isso aqui para a memória interna e faz backup aqui do jogo. Depois, move tudo, tá, galera? Então, vamos embora para a tela do OPL testar este jogo aqui. Já estou aqui na tela do OPL para testar, galera. Estou aqui com o meu cartão de memória, galera. No modem, tá? É um adaptador esse modem aqui, galera. Vou ligar aqui o OPL. É... E vamos ver o que vai dar. Se der tela preta, como eu disse, formata, refaz o processo. Se o jogo não aparecer aqui na tela do OPL, galera, faz o seguinte. Tenta atualizar a sua OPL para uma versão mais recente, tá? Geralmente, só ocorre, galera, de não aparecer jogo. Ou é adaptador aqui, por exemplo, ó. Tem alguns adaptadores que não pegam. Ó, já apareceu, galera. Rockstar Game está aí para vocês. GTA San Andreas, galera. Galera, eu vou ter que desligar aqui porque o YouTube embaça com isso, né? Vocês sabem. Então, vou desligar aqui. O jogo está pegando, galera, de boa. Já testei aqui. E é isso, tá, galera? É, que nem eu disse, verifica aí a versão do seu OPL. Pode ser que esteja desatualizado, beleza? E... Caso não apareça, no caso, né? E pode ser esse adaptador também, né? Não esse, no caso. Os adaptadores para cartão de memória geralmente não funcionam na maioria dos PlayStation 2, tá, galera? Alguns. No meu aqui não pega, não. E é isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like aqui. Comenta bastante. Me segue lá no Instagram. Entre no nosso grupo do Telegram, que está na descrição. Grupo de PlayStation 2, tá? E é isso. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Um forte abraço para vocês. E falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.